Fala aí, galera! Segurança reforçada neste verão. O governo do estado garantiu para a Operação Verão, que começa agora em dezembro, o mesmo número de policiais da temporada passada. O número abrange toda a Baixada Santista. 1.842 agentes reforçarão a segurança na região até o Carnaval. E nesta terça-feira, o Diário Oficial traz a nomeação de mais 30 aprovados em concursos públicos, realizados pela Prefeitura. A lista inclui nomeações de 16 carreiras, entre elas médico, enfermeiro e assistente social. E a Prefeitura de Santos já iniciou as comemorações do mês do servidor público. Além de palestras e shows, os funcionários terão gratuidade nas visitas ao Orquidário, Aquário, Bondes e Linha Coença Santos. E o pessoal também terá 50% de desconto nos passeios de Skuna, no Memorial das Conquistas e no Cine Rocks. Para isso, basta apresentar o Olerite atualizado. Um abraço a todos os servidores e até mais!